A greve nacional de professores por distritos registrou esta quarta-feira em Santarém uma adesão superior a 90%. Há conselhos, aliás, até vou dar aqui um exemplo que tomaram, onde a taxa de adesão é mesmo 99%, portanto parece que nos agrupamentos todos do conselho só estão dois professores a funcionar. E as pessoas de facto aqui estão a demonstrar claramente que querem respeito. Querem respeito, querem uma carreira respeitada e querem, acima de tudo, uma negociação séria. E é isso que não está a acontecer. Uma das caixas é a contabilização do tempo de serviço e a progressão na carreira. São 27 anos entre o terceiro e o quarto escalão. Isto é chocante. E como eu, há muitos docentes neste país que têm o mesmo percurso, tal e qual. E isto é revoltante. Não temos carreira. Há uma carreira em abstrato, que a gente sabe que existe, mas que na prática não se cumpre. Os contratados é igual, também não têm carreira. Porquê? Porque não acedem à carreira. Andam uma vida inteira contratados. Portanto, não há carreira. Os professores, sejam eles contratados, sejam deflados, não têm carreira. É tudo uma falácia. No dia em que entraram em vigor os serviços mínimos decretados pelo governo, foi um aluno que mostrou o seu apoio aos mais de mil professores que se concentraram no largo do seminário. Esta ideia que surgiu agora dos serviços mínimos acabou por acentuar aquela que é a revolta dos professores e também um pouco dos alunos. Porque nós estamos numa democracia e a partir do momento em que começa a haver um atentado àquela que é a Constituição, quando nós temos um direito à greve e quando colocam os professores com a impossibilidade de fazer a greve na sua plenitude, nós temos que nos revoltar. Os sindicatos têm uma nova reunião agendada com o governo para esta quinta-feira. A greve teve início a 3 de janeiro e decorreu até ao dia 31, ao primeiro tempo de aulas de cada docente. No dia 16 e ao longo de 18 dias úteis, terminando a 8 de fevereiro, arrancou ainda uma greve por distritos, não se cumprindo greve ao primeiro tempo no distrito em causa. Obrigado.